E aí galera, tudo bem com vocês? Viu? Eu sou a Mari Ramos e hoje eu vou fazer um dos vídeos mais difíceis que eu já fiz na minha vida Primeiramente eu queria falar pra vocês que eu tenho um tripé Eu tô muito feliz, então dá um abraço no meu tripé Hoje eu vou fazer o meu top 10 músicas da Disney E sério, ele não foi só difícil de escolher as músicas Mas é porque eu fiz uma enquete no meu Instagram Perguntando tipo, quais eram as músicas que vocês mais gostavam e tal E aí eu fui ver que eu sou uma pessoa muito diferentona E que eu gosto sim das músicas tradicionais Mas eu gosto muito das músicas que tipo fazem parte da trilha sonora dos filmes Só que elas são mais esquecidas Esse vai ser um top 10 músicas bem polêmico E sim, eu sei que vocês já estão cansados de ouvir eu falando pra vocês se inscreverem no canal Deixar o seu like Mas galera, acontece que se eu não lembrar vocês, quem é que vai lembrar? Já se inscreve no canal e deixa o gostei aqui no vídeo pra ajudar a Mari Ramos, né? A crescer o canal Falando nisso, nessa semana a gente chegou em mais de 150 inscritos Parece pouco, gente Mas é uma felicidade muito grande Vamos pro vídeo Eu não fiz um top 10, tipo, da melhor música até a pior música Porque... Não dá Detalhe, eu não entrei em Disney e Pixar Porque se eu tivesse entrado em Disney e Pixar Eu podia esquecer, esse vídeo ia dar 50 minutos Ninguém ia aguentar Bom, a primeira música que eu escolhi desse meu top 10 é Não direi que é paixão do Hércules Primeiramente porque ela sempre mostra, né, a nossa realidade Quando você acha que você não tá apaixonada, você fala Ah, não, tô de boa, gente Olha, nem tô apaixonada Gente, pelo amor de Deus Quem é apaixonada? Não parece? Aí a pessoa mandou oi e você já fala Ai, meu amor, como é que você tá? É sempre assim Já se entrega Já se entrega porque não tem mais jeito Baseado em fatos reais Mas essa música é muito boa porque quando a Megara percebe que ela tá apaixonada pelo Hércules Só que ela não pode se apaixonar por ele Tem as musas, que são maravilhosas e que cantam muito Ela tem uma pegada meio soul, meio jazz, sei lá, é muito legal Porque a mentira Ele é terra, é céu É o ar que você respira Para nós está na cara Isso não se esconde A segunda música do meu top 10 Uma música de um filme que é um pouco esquecido da Disney Na verdade, eu não sei se ele é esquecido mesmo Porque pra mim ele é muito presente O filme é Planeta do Tesouro A música é Estou Aqui E ela é interpretada pelo Jota Quest aqui no Brasil É muito emocionante porque ela traz todo o conflito interno de um jovem chamado Jim Que na infância ele foi deixado pelo pai E hoje em dia ele trabalha na estalagem da mãe dele Até que um dia a estalagem da mãe dele é invadida por piratas E uma nave cai bem na frente da estalagem da mãe dele e tal E aí um bicho que tá lá dentro dá uma bola pra ele, pro Jim Que é o mapa do Planeta do Tesouro E aí ele decide seguir essa aventura em busca do Planeta do Tesouro De aventura, basicamente Será que o mundo vai me dar uma chance de lutar Ninguém sabe que eu estou aqui Mas sei tudo que eu quero viver A terceira música do meu top 10 Ela é de um dos filmes que eu mais gosto na vida Ai gente, eu gosto de todos os filmes Eu gosto muito desse filme porque ele marcou muito a minha infância Eu assistia muito quando era pequena Que é do filme Aladdin E eu acho que é um dos filmes que eu posso dizer com convicção Que eu gosto de todas as músicas, sabe? Todas as músicas pra mim são... Ai meu Deus, tem um bicho Matei Mas eu escolhi uma música que se não tivesse ela no filme Eu acho que não teria filme Que é Nunca Teve Um Amigo Assim Que é a música do Gênio Pra quem não sabe, o Gênio foi dublado pelo Robbie Williams Lá nos Estados Unidos E a gente pode ver na fisionomia do Gênio Que ele é bem parecido com o Robbie Williams também Essa música, essa música que vem aí Ô Jesus, essa música O que é essa música? Ela é uma música muito forte E ela é de um dos filmes que eu mais gosto Mas que também eu acho que não é feito pra criança Assuntos muito pesados tratando nesse filme E na verdade, quando eu era criança eu nem percebia isso Eu assistia, gostava demais desse filme Mas hoje em dia eu sei o peso que ele tem E eu sei do que ele se trata Então é muito legal você assistir esse filme Depois de crescido Porque vale muito a pena e você entende melhor o filme Eu escolhi Os Sons de Notre Dame Que é a música que abre basicamente o filme Tá tudo escuro, já vi essa imagem assim junto com o som Disney, te amo Ah gente, essa é a próxima música Essa é a próxima música É uma música de superação Uma música de trabalho Quase lá da princesa e o sapo É a parte que a Tiana tá arrumando o restaurante dela O futuro restaurante dela Junto com a mãe dela Conta pra mãe dela que ela vai trabalhar duro E fazer de tudo pro sonho dela E do pai dela se realizar Aí até a mãe dela deu uma bronquinha E ela falou Miga, você tem que se divertir também Não é só trabalho Não é só trabalho A vida não é feita só de trabalho Só que a Tiana fala Não mãe, eu quero Primeiro eu quero fazer se meu sonho dá certo Depois eu vou dançar Depois eu vou me divertir E aí vem essa música maravilhosa Se passa em Nova Orleans Lá nos Estados Unidos E a cultura lá do jazz e do blues é muito forte Então esse filme tem uma atividade sonora, cara Que... Onde você já vira um jacaré que toca jazz? Só dizem mesmo, né gente? Sei muito bem pra onde estou indo E sinto que qualquer dia vou chegar Estou quase lá Para mim são bonitas demais Olha essas aqui Preciosas Essa música eu sou muito suspeita pra falar Porque eu chego em casa E meu piano está em Sorocaba, né? Eu chego lá e eu só quero cantar essa música Que é parte do seu mundo Da pequena serie Mas eu não gosto de falar parte do seu mundo Porque é muito estranho Eu falo part of the world mesmo em inglês Porque é muito estranho essa tradição aí do Brasil Parte do seu mundo Fica meio... E essa música é cantada pela Ariel No filme A Pequena Sereia E ela é um clássico, né gente? A gente nunca pode deixar de falar essa música Nos top 10 da vida A próxima música que eu vou falar Ela é do filme Moana E se chama Saber Quem Sou Eu não estava esperando nada desse filme Pra começar Eu estava falando Nossa, que legal Eu vi mais um filme da Disney e tal E fazia tempo que a Disney não lançava coisas assim Tipo, novas Eu tinha lançado Frozen Mas eu não sei Estava tão focada no Frozen Que eu achei que Moana não ia trazer tanta coisa, sabe? Aí quando eu assisti o filme Estava eu no cinema assim Só não chorei mais do que Viva a Vida é uma festa Porque não tem como Ah, essa música, queridos E assim, essa música Ela já vai começar um pouco as polêmicas Por que elas estão no meu top 10? E essa música é de um filme um pouco esquecido da Disney Mas eu lembro do dia que eu pisei no cinema Pra assistir esse filme E que eu saí de lá maravilhada com a história Tão engraçada, tão divertida E tão emocionante ao mesmo tempo E essa música é Pedacinho do Céu Do filme Nem que a Vaca Tussa Eu amo ela, inclusive Porque eu amo cantar ela Às vezes eu falo pra minha mãe Mãe, que música você quer que eu cante? E eu começo a cantar ela do nada, assim Em cima de um monte Melhor que um hotel O meu lindo pedacinho do céu Se eu pudesse eu fazia o vídeo inteiro De ninguém mais, ninguém menos Que Fernanda Montenegro Dublando a Senhorita Calloway Por acaso você já ouviu falar em sarcasmo? Agora a gente vai sair de um momento bem feliz Bem alegre, bem descontraído e tal Pra passar por, acho que, uma das músicas mais tristes Dos filmes da Disney Tarzan No meu coração você vai sempre estar Ela mostra que eles são iguais Independente das raças deles, sabe? Independente de elas são gorilas Que eles são um ser humano Eles são iguais Independente de qualquer coisa E ele sempre vai estar no coração dela Nem sei se eu vou colocá-la aqui Que eu acho que eu tô achando que eu vou chorar A próxima música que eu vou falar É aquela de um filme que eu gosto muito Que se chama Pocahontas Que revolucionou bastante os finais de filmes da Disney Justamente porque a Pocahontas não fica com o John Smith no final, não é? A gente sabe que o John Smith vai e volta pra Inglaterra E ela fica com a sua aldeia E eu podia ter falado, sim Podia ter escolhido Cores do Vento Só que eu gosto muito mais da música lá na curva O que é que tem? A música que ela tá esperançosa Que ela quer descobrir o mundo Que ela quer se aventurar Que ela quer realmente descobrir o que tem naquela curva, sabe? Ela é curiosa É uma personagem muito curiosa Então eu amo essa música E eu resolvi colocar ela no meu top 10 Porque ela é uma música que me inspira muito Bom gente, esse foi o meu top 10 de músicas da Disney Tem umas coisas bem diferentonas mesmo Mas são as músicas que mais me tocam As músicas que eu mais gosto E as músicas que mais representam a minha infância Vem aqui nos comentários e me fala Quais são as suas músicas preferidas da Disney E se vocês trocam algumas nesse meu top 10 Ou se vocês concordam também com algumas das minhas decisões Eu vou ficando por aqui Um beijo e até a próxima E caminhando em seus... Como eles chamam? Ah, é isso?